Oi, meus amores! Começando mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, com o vídeo hoje, eu vou estar cuidando do meu cabelo. Vou estar retocando a raiz dele com o Enê. Pra quem é novo aqui no canal, dos meus vídeos antigos, um pouco antigos, eu tenho vídeo de passar o Enê no meu cabelo. Mas tem um bom tempo que eu não passo, que eu não faço vídeo de passar o Enê no meu cabelo, retocando a raiz. Aí hoje eu resolvi retocar a minha raiz, que tá muito alta, ó. Olha como tá. Tá pedindo socorro. Ó. Aí eu vim trazer esse vídeo pra vocês, espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Aí eu vou retocar a minha raiz, vou mostrar pra vocês como eu faço pra retocar a minha raiz. Lembrando que essa primeira aplicação, a minha raiz não vai abaixar muito, porque é o Enê. E o Enê, e não alisa no mesmo dia, não. E vai alisando, conforme nós vamos passando, vai alisando. As pessoas que passam o Enê sabem como é. Como que funciona o Enê. Ó, eu uso esse Enê aqui, da Pelúcia. Já usei outros também. Mas, o meu preferido mesmo é esse aqui. Eu amo ele, adoro ele. E tenho, acho que uns três meses que eu não passo, gente. É por isso que minha raiz tá assim, ó. Aí eu resolvi. Vim aqui eu mostrar pra vocês como eu retoco minha raiz. Espero que vocês gostem. eu tô tomando a vitamina pro meu cabelo. Meu cabelo tava caindo demais. Eu também separei as pontas dele. Não sei como dá pra vocês verem. Separei as pontas dele. Separei as pontas dele, separei bem fininha. Também eu acho que é por causa de muito tempo também que eu não passei nele. Aí. Aí tá assim. Mas como eu tenho a vitamina pra mim, se eu tô tomando, ela é muito boa. Inclusive, eu já falei já no canal aqui, que se eu tô tomando vitamina pro cabelo, e pra isso é um é também bom. Inclusive, é minha unha como dá. E digo, tem que fazer minha unha, tem que fazer minha sobrancelha, porque há muito tempo que eu não faço, tem que ir no salão fazer a sobrancelha. mas é isso. Olha. Vou mostrar aqui. O que eu uso pra mim tá passando o ene. O meu potinho, pra eu botar botando o ene aqui dentro. Uma tesourinha pra me cortar o ene. Aí eu botei esse paninho aqui, ó. Pra não sujar minha penteadeira. Até minha luvinha, ó. E é só isso, meus amores. Só isso que eu preciso. Tá? E passando o ene no meu cabelo. Eu não passo pente, porque não tem pente aqui. Como vou passar? Só na raiz. Eu vou passando e vou alisando só a raiz com a escova mesmo. Com a minha escovinha mesmo, porque eu gosto de passar ela. Eu vou alisando assim. Depois vamos ver o resultado, como ele ficar. Depois vou dar. Vou fazer uma hidratação no meu cabelo com esse creme aqui, ó. Maravilhoso. Da escala. Nutre. Hidrata. Profundamente. Óleo de coco. Ele é muito bom. Vou botar. Depois eu vou botar passando isso aqui no meu cabelo. Fazendo hidratação aqui no meu cabelo. Tá precisando. Isso. Bora lá pro vídeo. Deixa eu botar isso aqui. Pra proteger minhas costas. Aqui. Quem sabe. No canal. Ele mancha. Aí eu tô botando isso aqui. Vou botar também. E protegendo as minhas pontas com esse creme aqui mesmo. Protegendo as minhas pontas. Eu vou botar mostrando vocês. E aí. Deixa eu botar aqui. E aí. Como é só na raiz, gente Eu vou botar só um pouco só Nessa idade Vou botar o enetodo Aí sobrou isso aqui Olha o quanto que sobrou Sobrou aqui Botei só a metade Só Vou botar minha luvinha agora As crianças estão ali fora brincando Hoje eles não foram pro colégio Hoje é feriado aqui Não sei na cidade de vocês Mas eu acho que é tudo Dia quinta-feira Hoje é feriado Eles não foram pro colégio Aí eu resolvi Gravar esse vídeo Que eu preciso Fazer o retoque na minha raiz Mas eu resolvi gravar aqui pra vocês Tem um tempo que eu não gravo Fazendo o retoque na raiz Mas espero que descer Não tem Não tem aqui não Não tem aqui não Maybe separate is better, better I will love it to you forever, forever Baby, baby, wait a minute so long To cover you, no, my love Now you won't come back, you know my answer, my answer Now you won't come back, you know my answer, my answer Now you won't come back, you know my answer Now you won't come back, you know my answer, my answer Now you won't come back, you know my answer Baby, you won't come back, you know my answer Think about it, think about it, but you'll hold me Now you won't break, I need some space Think about it, think about it Maybe separate is better, better I will love it to you forever, forever Baby, baby, wait a minute so long To cover you, no, my love Now you won't come back, you know my answer, my answer Now you won't come back, you know my answer, my answer Now you won't come back, you know my answer, my answer Now you won't come back, you know my answer, my answer Now you won't come back, you know my answer Now you won't come back, you know my answer Now you won't come back, you know my answer Now you won't come back, you know my answer Now you won't come back, you know my answer Now you won't come back, you know my answer Now you won't come back, you know my answer Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já lavei meu cabelo, já finalizei ele já. Não, deixei ele secar normalmente. Ele tá um pouco úmido ainda. Mas ele ficou assim. Eu achei ele alisado bem, porque eu tava três meses sem passar. E o primeiro retoque, depois de três meses sem passar, como vocês viram aí, eu mostrei minha raiz, tava bem alta. E... Eu gostei muito, ó. Ficou bem baixinho. Eu creio que na segunda retoque vai ficar bem mais baixinho ainda a minha raiz. Mas eu gostei muito, gente, ó. Olha, tá um pouquinho do lado aqui, mas faz parte, gente. Olha. Que o Enê, ele não alisa num dia, num dia mesmo, ele não alisa totalmente. Ele abaixa um pouco. Mas na minha... O meu cabelo, ele abaixou bastante. O que vocês acharam aí, gente? Fala aí no comentário. Ficou bem baixinho esse lado aqui. Vou virar aqui, pra vocês verem aqui. Eu gostei muito. Deixa eu virar aqui, pra vocês verem minha raiz aqui. Atrás, um pouquinho. E aí, eu acho que... Tchau. Eu gostei muito E achei alisa bastante Porque eu tava três meses sem passar Como eu falei com vocês E Minha raiz tava bem alta E a primeira aplicação ficou bem baixinha assim Agora a segunda aplicação vai ficar bem melhor Eu tô pensando aqui, gente, fazer Uma vez na semana pelo menos Receitinha de cabelo O meu vídeo mais velho tem Eu fazer uma receitinha de cabelo Depois peguei e parei Mas eu acho que eu vou voltar de novo Receitinha de cabelo, passar nenê O que vocês acham aí? Fala no comentário aí O que vocês acham O que vocês acham que eu devo fazer isso também Aí eu faço Duas vezes na semana Eu faço faxina De dona de casa E uma vez na semana eu faço Eu tiro uma vez na semana Me fazer receitinha do meu cabelo Cuidando do meu cabelo Faço nenê Aí vocês falam no comentário o que vocês acham E é isso, meus amores Esse foi o vídeo Amei meu cabelo Amei Ficou bem baixinho Bem baixinho Bem lisinho Tá bem brilhoso Bem brilhoso Essa franjinha aqui Gente, ó Eu não falei com vocês Mas A doida aqui Deu uma Uma doideira De cortar Pra fazer franjinha Mas Eu não gostei Aí tá assim, ó Aí eu boto o nenê de lado Agora eu me arrependi de ter cortado Mas tudo certo Faz parte Mas é isso, meus amores O dia vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De Enê E retocando minha raiz Depois de três meses sem retocar Espero que vocês Tenham gostado Quem for novo aí no canal Se inscrevam Vem fazer parte da nossa família E vem me ajudar também aqui A crescer aqui no nosso cantinho E Muito obrigada a todos vocês Que estão aqui comigo Que são fiéis a mim aqui E é isso, meus amores O vídeo vai ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau